Vamos então orar juntos agora, se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vamos orar juntos agora. Se você deseja pedir a Deus agora que o ajude, o oriente, para que você seja transformado, para que você possa aí ter o maior conhecimento de Deus, para que você possa aí combater as heresias, para que você também aprenda aí a sofrer por Cristo, para que você possa suportar o sofrimento por Cristo, as perseguições por Cristo, para que você possa também desenvolver um amor, o amor de Deus que está aí no Espírito Santo, em seu coração, dentro de você, que você possa desenvolver esse amor cada dia mais pelos outros, e que você possa suportar as perseguições, possa suportar tudo que vier contra você, por amor às outras pessoas. Vamos orar agora, peça isso a Deus e entre em comunhão com o Espírito Santo, busque a sabedoria e a orientação do Espírito Santo. Lembrando que o sofrer por Cristo é privilégio. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade que somos Deus de aprendermos de Ti. Pai querido, aqueles que se chegam a Ti agora, ó Senhor, recebe-os como filhos, escreve os seus nomes no livro da vida, abençoa essas vidas. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, aprendermos, Senhor, a sofrermos por Ti, a participarmos dos Seus sofrimentos. Ó Pai querido, ajuda-nos a amar as pessoas, ajuda-nos, Senhor, que esse amor seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e que nós possamos, em comunhão com o Espírito Santo, amar a todos, amar os nossos inimigos, orar por eles, abençoá-los, que nós possamos, Senhor, procurar sempre a união da igreja, procurarmos sempre, Senhor, também, acordarmos para as heresias, os falsos obreiros, combatermos esses falsos ensinos, mantendo a sua igreja digna, Senhor, do nome de cristãos, de seguidores de Cristo. Pai querido, ajuda-nos, fortifica-nos, orienta-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes, mansos, como Jesus ensinou que Ele era humilde, manso, de coração. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos os passos de Cristo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, então, agora, ao nosso questionário. Dentro do nosso textuário, a primeira pergunta para completar. Somente deveis portá-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai e vos veje, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Filipenses 1, 27. A nossa verdade prática. Segunda pergunta para completar. O Evangelho de Cristo produz em cada crente um comportamento digno e santo diante de Deus e do mundo. Dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. Onde o testemunho do cristão é testado? Então, tanto pelos de fora, a sociedade, quanto pelos de dentro, a igreja. Na parte 1, aí, o comportamento dos cidadãos do céu. Vamos ver aí a pergunta número 4. De que maneira o crente deve portar-se? Então, dignamente. Esse termo sugere a figura de uma balança com dois pratos, onde o fiel da pesagem determina a medida exata da que está sendo avaliada. Precisamos de firmeza e equilíbrio em nossa vida cotidiana, pois esta deve harmonizar-se a conduta dos verdadeiros cidadãos dos céus. Número 5. O que Paulo desejava dos filipenses para que pudessem enfrentar os falsos obreiros que, sagazmente, intentavam desviá-los de Cristo? Então, Paulo queria ir ouvir desses que estavam vivendo no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Número 6. Naquele momento, a sociedade caracterizava-se por uma filosofia mundana e idólatra, na qual o imperador era o centro de sua adoração. O que os filipenses teriam de fazer? Então, os filipenses teriam de desenvolver uma vida espiritual autônoma em Jesus, pois o apóstolo nem sempre estaria com eles. Diante da sociedade que o cercava, Paulo esperava dos filipenses uma postura firme, mas equilibrada. O Senhor nos chama a ser firmes e equilibrados, testemunhando aos outros como verdadeiros cidadãos do céu. Denta parte 2 agora, o comportamento ante a oposição. Pergunta número 7. De quem vinha a resistência ao Evangelho na igreja dos filipenses? Vinha através dos pregadores que negavam a divindade de Cristo e os valores ensinados pelos apóstolos. Número 8. Qual o objetivo dos falsos obreiros em Filipos? Então, os falsos obreiros queriam intimidar os cristãos sinceros. Eles aproveitavam a ausência de Paulo e de seus auxiliares para influenciar o pensamento dos filipenses e assim afastá-los da Santíssima Fé. Pergunta número 9. Qual o conselho de Paulo para os filipenses e para nós a respeito dos falsos obreiros? Então, a apóstola adverte para que os filipenses não se espantassem. De igual modo, não devemos temer os que torcem a sã doutrina. Guardemos a fé e falemos com verdade e mansidão aos que resistem a palavra de Deus. 1 Pedro 3, 15. Pergunta número 10. O que nos ensina Paulo sobre padecer ou sofrer por Cristo? A teologia da prosperidade rejeita por completo a ideia do sofrimento. A palavra de Deus não apenas contradiz essa heresia, mas desafia o crente a sofrer por Cristo. É um privilégio para o cristão padecer por Jesus. Paulo compreendia muito bem esse assunto, pois as palavras de Cristo através de Ananias cumpriram-se literalmente em sua vida. Os crentes filipenses aprenderam com o apóstolo que o sofrimento por Cristo deve ser enfrentado com coragem, perseverança e alegria no Espírito. Aprendamos, pois, com os irmãos filipenses. Na última parte, a parte 3, promovendo a unidade da Igreja. Pergunta número 11. Como a Igreja manterá unidade se os seus membros forem egoístas e contenciosos? Este era o desafio do apóstolo em relação aos filipenses. Quais soluções são apresentadas por Paulo para a solução desse grave problema, completo? Tais palavras opõem-se radicalmente ao Espírito secretário e soberbo que predominavam em alguns grupos da congregação de Filipos. Consolação de amor, comunhão do Espírito e entranháveis afetos e compaixões. Cristo é o assunto fundamental dos filipenses. Por isso, a sua experiência deveria consistir na consolação mútua, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo, refletindo a ternura e a compaixão dos crentes entre si. Mesmo amor, mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Quando o afeto permeia a comunidade, temos condições de viver a unidade do amor no Espírito Santo. O apóstolo Paulo estimula os filipenses a se amarem uns aos outros porque todos têm recebido este mesmo amor de Deus. Consolidado a unidade, a comunhão cristã será refletida em todas as coisas. Pergunta número 12 Cada um por si e Deus por todos. Qual o ensinamento paulino sobre tal ideia? O apóstolo convoca os crentes de Filipos a buscar um estilo de vida oposto ao egoísmo e ao sectarismo dos inimigos da cruz de Cristo. No lugar de prepotência, deve haver humildade. No lugar de autossuficiência, temos de considerar os outros superiores a nós mesmos. Pergunta número 13 Como Paulo trata o individualismo? Então Paulo adverte Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esta atitude remonta a um dos ensinos mais basilares do Evangelho. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Isto rememora o exemplo de Paulo de colocar as necessidades dos filipenses em primeiro lugar, escolhendo permanecer com eles. Isto rememora o exemplo de Paulo de procurar seguir o exemplo de Cristo e não sentir que as prerrogativas da divindade sejam algo que deva ser buscado para os seus próprios propósitos. Última pergunta para completar dentro da conclusão. Número 14, completo. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos superar tudo aquilo que rouba a humildade e relacionamento sadio entre nós. O Espírito ajuda a nos evitar o partidarismo, o egoísmo e a vanglória. Ele produz em nosso coração um sentimento de amor e respeito pelos irmãos da fé. A unidade cristã apenas será possível quando tivermos um sentimento que produz harmonia, comunhão e companheirismo. O amor mútuo, o nosso comportamento como cidadãos dos céus deve ser conhecido pela identidade do amor. Glória a Deus. Aleluia.